O bão! 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 Você também sabe, né? Esse lindo efeito que você está fazendo e que você está fazendo uma olhada louca. O bão! O bão! O bão! O bão! O bão! O bão! Mas, sobretudo... A próxima vez que você fica com isso, é? Mas eu acho que você já está vivendo e um pouco por a minha vida? O bão! O bão! Hum Hum